4, Djokovic, lá por fora, a Lancer Lamode, número 10, vai se aproximando, a grandalhona do Aras Guamiranga, H. Fernandes dá uma convidada, vai chegando, mais um passito, meio corpo dentro do boxe, agora lá foi, vai se ajeitando lá por fora, Lancer Lamode, vamos ao pulo, sétimo do programa, impaciência de Lancer Lamode, talvez agora, atenção, o idade da partida para o sétimo paro do programa, atraso para a meia dúzia, o Límpico, Mayflower, toma a ponta, Biju, Biju livrou um corpo inteiro lá por fora, Lancer Lamode, tomou a segunda colocação junto aos paus a posse do Iguaçu, vai em terceiro, Let's Make Adil em quarto, Luz Del Fuego aparece em quinta e sexto, lá por fora, número 8, Gold Dancer em sétimo, Djokovic, depois melhorando o Límpico em Mayflower, na última colocação em Ibiza-Cildá, os competidores vão entrando pela grande curva e vai ponteando, Biju, Lancer Lamode, lá por fora vai passando para a segunda, em terceiro, junto aos paus, vai atuando a competidora posse do Iguaçu, Luz Del Fuego em quarto, contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final espichada, Biju mantém o corpo inteiro, Lancer Lamode, tenta avançar, em frente às gerais, a ponteira é Biju, Lancer Lamode, avança por fora, vem tentar a primeira, Biju resiste lá por dentro, Lancer Lamode, avança por fora, tenta encortar, Biju e Lancer Lamode, cá por fora, cara branca, Lancer Lamode, vai botando do lado, Biju resiste lá por dentro, Lancer Lamode, avança por fora e dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, na ponta, Lancer Lamode, antem dois e três e quatro, Corpus, Biju aparece em segundo, firme, Lancer Lamode, número 10, cruzam a faixa final, Lancer Lamode, Biju, Luz Del Fuego, depois de Ocovica até as demais, vamos aguardar o placar. O páreo decidido aí entre as duas estreantes e com destaque, que ela tinha...